Sexo grupal. Quem? Porque eu fui dele na banheira, desculpa. É o grupal ou é na aquático? Qual vai ser agora? Eu achei que ele ia falar do anal, que o anal também é uma pauta que não pode faltar nunca. O anal tem que falar, o anal tem que falar. É, dia do sexo pode. Agora vamos falar do grupal. Qual é a pauta? Eu quero saber qual é a melhor maneira pra eu, não pra eu, mas pra uma pessoa que gosta de fazer um sexo com mais de... Quantas pessoas, Dedê? É, eu configuro a partir de 5... Que isso? Você mais 4? É, 4 não é... 4 não é suruba. 4 é par. 4 é par. Ah, suruba tem que ser ímpar? Essa regra é nova pra mim. Mas eu acho que entendi o que ele quis dizer, tipo, 4... 3 é homenagem. 3 é homenagem. 4 é meio troca-troca, vai. Troca-troca, aí a partir de 5 é suruba. É. Ok, definimos. Tá, então se eu quero fazer um sexo entre eu, mais 4 pessoas, qual a melhor maneira de eu estar pronto, protegido? Porque tem sinância, né? Tipo assim, pô, óbvio que tem sinância. Tu tá comendo a pessoa ali com a camisinha. Tu não vai enfiar teu pinto com a mesma camisinha na outra pessoa, né? Não deveria. Não deve. Mas isso na aula dá bagunça, a galera deve... Mas deixa eu falar um negócio. Vamos deixar a pessoa ter propriedade no assunto. Eu nunca fiz suruba, eu nunca fiz suruba. Também não. Já fiz homenagem, suruba não. Vai, Defante, a palavra é sua. Eu terminei todas as surubas que eu fiz, eu terminei cheio de camisinha no chão diferente, mano. Troca a porra da camisinha, mano. Vai com uma porrada de camisinha. Quantas? Uma porrada. Quantas? Quantas? Moleque, acho que tem mais 10 ali, de troca, de troca, vai cair lá e ferro. Joga fora depois, pô. Muito melhor do que depois de ficar noiado, se ligou? Isso aí. É isso. É isso. Um belo exemplo. Cara, sabe qual é a parada? Putaria é maneiraço. Só que ela, com preocupação na cabeça de fudeu, uma doença, é horrível. Se torna horrível. Se torna um pesadelo. Então é só se proteger pra caralho, mano. Então vamos falar com quem tem propriedade, né? Não, mas ele tá certinho. Porque assim, eu queria saber, vamos supor que eu estou... Ah, Dede, eu não quero te expor aqui. Qual foi o máximo de pessoas? De pessoas? Você se encontrou no mesmo lugar. Foi 5, foi 5, foi 5. Você mais 4. É. Então tá. 10 camisinhas. Eu quero saber como que tu montou a bag. Na verdade, eu da 10... Então, hoje 10... Quero saber o que ele pôs na bag. É porque nesse dos 5, foi uma vez, tá? Vamos lá. Detalhes. Uma vez, é porque eu fiz pouco, eu fiz uma suruba na minha vida. Eu fiquei pagando de suruba. Olha aí como é que a gente descobre as coisas. E aquela festa? E aquela festa que tu não mostrou? É que eu já tô à frente de muita gente que eu conheço só de ter feito essa. Não, na minha... É verdade. É verdade. Pô, perto de mim tu tá... Na minha, você tá na frente. Então, eu quero saber daquela festa que tu mostrou pra mim o banner. Não rolou, não rolou. Fui jubilado. Porque eu não... Não, é porque tem que interagir no grupo, pra todo mundo ficar tranquilo das pessoas que tão ali. E eu não interagi por causa de correria, de trabalho. Caralho, tem dessas. A regra da suruba. Mano, mas isso me deixa com mais vontade de ir, porque me deixa seguro daquele bagulho. E é uma coisa que as pessoas não sabem. As pessoas acham que suruba, BDSM, que é tudo uma putaria louca e que não tem regra. O que é o BDSM? É o local que mais tem regra. É lógico. Tem muita regra. É sério, tem regra. É que eu gostei da veemência dele. Tem regra, tem acordos que têm que ser cumpridos. O BDSM é o bondade, dominação, sadismo e masoquismo. Vamos aos pouquinhos? Bondade, vai lá. Bondade e amarração. Opa! Você gostou? Isso, isso. Segundo. Você gosta de ser amarrado ou você gosta de amarrar? Eu ainda não fiz nenhum dos dois, mas eu acho que ser amarrado e ficar impotente ali deve dar um tesão, cara. Assim, já me amarrou de... Pega a camisa e amarra. Mas dá pra desamarrar, né? É porque tem uma arte. Eu queria ficar igual um ternil. Igual uma tabela. Shibari. É o nome da técnica de amarração. chama Shibari. Tu já foi amarrado, Mítico? Não. Nem preso? Ah, preso já. É mesmo, é mesmo. Mas como? Botou algema aqui no... Eu adoro estar aqui. Ah, que delícia, Léo. Só que começou a ficar tipo uma situação... Desconfortável. Nossa, juro, eu lembro. Porque, tipo assim, eu fiquei... A carinha dele de desespero. Na cabeceira? Foi na cabeceira? Na cabeceira. Algemado? Aham, falei, vambora. Eita, delegada. Só que começou a me dar desespero. Porque eu fiquei... Mas e aí? Eu não posso fazer nada? E eu ficava assim, preso. Igual mitocrona. Aí eu falei, caralho, mas qualquer brisa... Qualquer brisa, me solta. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi isso, foi o legal. Foi legal? Foi. Tu conseguiu ficar de... Torduru? Ah, ela ficou uma hora me zoneando, brincando comigo. Uma hora com tu amarrado? Ah, ficou um grande tempo. Modo de dizer, modo de dizer. É, modo de dizer. Ficou lá e eu fiquei, tipo, caralho. Aí é depois que ela se divertiu, aí eu... Ah, eu falei, me solta o ladrão, né? E o desespero de ficar amarrado, a minha mulher ir embora. Imagina. E tu fica amarrado lá. Se alguém falar assim, vou te amarrar. Ou dela pegar meu celular, ou dela, sei lá, fazer alguma coisa. Imagina. E tu preso lá. Ih, rapaz, olha pra aí. Imagina, chega pra mim. Tu não é engraçadão? Aí segura aí essa pegadinha. E te larga lá. Defante, imagina fazer isso. E abre e entra um monte de gente na sua casa. Espera tu ficar pelado. Não, pera aí. Qual que é? Te amarra. Bondagem. B é de bondagem. Eu pensava que era de ser bonzinho. Juro por isso. Não, não, não. Que isso. Bondagem, porra. Mas tem que ser bonzinho também. Mal bonzinho. Vai lá, vai lá. Então, bondagem é de amarração. Amarração, tá. Quem gosta de ser amarrado, ficar preso, ou de amarrar, de prender o outro. D. D, dominação. Ótimo. Isso. É tipo, eu mando aqui. Eu que mando. Você gosta de mandar ou ser mandado? Ser mandado. Porque, olha só. É claro que ele gosta de ser mandado. Porque ele já falou várias vezes. Eu também gosto, mano, de ser mandado. É porque você, tipo assim... Eu gosto de apanhar. Falei que foi mal. Você se sentir só ser dominado a pessoa, conduz o negócio, é tão gostoso, mano. Você só fica aceitando as coisas, assim. Ela tá no toque, né? Puta que... Ah, mas a pessoa tem que ter noção também, né? Aí vocês estão confundindo. Por exemplo, na dominação, não tem isso. A pessoa tem que ter noção. Na dominação, você tem a dominatrix, e ela que manda, e você tem que fazer o que ela quiser. Mas é o que ela quer? Então, aí é que vem o limite. Bater uma bituca de cigarro na boca? Geralmente... Que isso, não precisa. Não, é isso que eu quero saber. Geralmente, vai do acordo. Gente, a cabeça do ser humano é um negócio muito doido. Então, vocês sempre têm uma palavra de segurança. O safe world. Exatamente. É uma palavra de segurança? E tem que ser uma, assim, ó, tipo, garrafa d'água. Não vale ser pare. Não, no pare não pode. Porque pare, você vai falar pare o tempo todo aí. Então, é garrafa d'água. Régua, microfone. Martelo. É uma palavra... Bananada. Fora do... Jumento. Joanete. Ah, não, mas jumento pode ser aqui no tesão, né? Seu jumento. Isso. Nossa. Entendi. Qual que ia ser a sua palavra de safe? Eu gosto de... Você tem? Você já fez isso? Já combinou palavrinhas? Tem que ter, gente. Palavra de segurança. Você tá demais, caralho. Conta pra mim, que eu sou um girino. Mas se eu falar a palavra... Não, não, conta a palavra. Não posso revelar a minha palavra. Ah, é sempre essa? É sempre essa. É, porque tem que ser sempre a mesma palavra. Deixa eu explicar por que que tem sempre. A minha ser mitocôndria. Nossa, mitocôndria. Mitocôndria. Imagina, né? Ficou muito claro pra pessoa que eu falei algo muito nada a ver. Exatamente. E tem que ser sempre a mesma palavra. Por quê? Porque se algo que você... Você já tá ali na parte da dominação. E aí se você junta, por exemplo, com sadismo. O que que é o sadismo? São as pessoas que gostam de... Apanhar. Apanhar. Eu gosto. De sofrer dor. Mas tem um limite. É, tem limite. Tu tem um limite. Tem limite. Então a mitocôndria... Não dá pra você mudar. Mitocôndria. Hoje é microfone. Não, porque você esquece. Às vezes na hora do limite da dor ali, você esquece qual é a palavra. Aí pode dar treta. Então a palavra é sempre a mesma. A mesma. E você tem que... Eu não sabia. O ideal é que você apanhe antes, assim, nesse sentido, de BDSM, pra você saber o quanto que você pode bater. Né? Então é bom você também não querer chegar, porque eu acho que as pessoas devem chegar e falar, eu quero ser o dominador, já. Não. Entendeu? Você já seita na janela lá. Exato. Aceite ser submisso. Não, eu tô falando besteira. Não, tá certo. E o M é? A gente tem que ir testando. E o M é o do masoquista. É o que gosta de sofrer. O sádico é o que gosta de impor a dor, né? Que gosta de fazer o outro sofrer. E o masoquista é o que gosta de sofrer a dor. Que sente prazer no sofribor. Tem muita gente que é masoquista? Muita gente é muita gente, né? Mas assim... Muita gente, muita gente. O universo do BDSM, gente, ele é um universo mais restrito. Muita gente. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma